Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Notícias do Ceará Sporting. Tenho um vídeo incrível para compartilhar com vocês hoje. Antes de revelar a notícia surpreendente, quero pedir que vocês assistam até o final, deixem o like no vídeo, se inscreva no canal e ativem as notificações para não perderem nenhuma informação sobre o nosso amado Ceará Sporting Clube. Tenho certeza de que vocês vão adorar! Vocês estão curiosos para saber se o Ceará irá contratar reforços? Pois bem, o presidente do clube já falou sobre a possibilidade de trazer até três jogadores durante a janela do meio do ano. Mas o que será que o técnico Eduardo Barroca tem a dizer sobre isso? Após a vitória contra o Atlético Goianiense por 3 a 0, Barroca comentou sobre a chegada de mais jogadores. Ele se mostrou sereno e afirmou que está focado no desenvolvimento interno da equipe, valorizando os jogadores que já estão no elenco. O treinador elogiou a estreia de Jonathan, um jogador da base, e ressaltou a importância do trabalho realizado nas categorias de base do Ceará. Mas calma, a notícia não para por aí! O Ceará desembarcou na capital cearense nesta quarta-feira após a vitória expressiva contra o Atlético Goianiense. O autor de um dos gols na partida, Guilherme Castilho, também comentou sobre o momento do clube e afirmou que estão em um campeonato de recuperação, confiante de que logo alcançarão seus objetivos. E não podemos esquecer do próximo desafio do Vozão. No sábado, às 19h30, o Ceará receberá o CRB no Castelon. Será um jogo emocionante e uma oportunidade para a equipe continuar mostrando seu potencial. Agora que vocês estão curiosos e empolgados com as notícias, peço que deixem o like no vídeo, compartilhem com os amigos, ativem as notificações, e é claro, deixem suas opiniões nos comentários e se inscreva no canal para não perderem nenhuma atualização. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo!